Valeu, Zelda Mello, muito obrigado. É, outro trecho do Rodoanel, então. Mostrei Itapecerica, Carapicuíba, e essa lentidão se estende até pertinho ali do pedágio de Carapicuíba, tá? Sentido Castelo Branco. Vamos falar mais uma vez com a Sabina Simonato, na rodoviária da Barra Funda. Vai falar do movimento por lá. Sabina, diga lá. Rodrigo, muita gente ainda indo trabalhar, não viajando tanto, viu? E atenção, você que tá planejando uma viagem, a boa notícia é que ainda tem passagem pra todos os destinos. Os principais litoral interior de São Paulo, mas também pro Rio, pra Angra, Minas Gerais. Agora, quem já tá de malas prontas pra viajar? Dona Maria Aparecida, dá uma olhada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Bom dia, tá indo pra onde? Pra Paraguaçu Paulista. Visitar quem? Meus tios. E seus tios tão sabendo que você tá com esse tanto de mala? É que cada um vai levando uma mala, né? São três netos, né? Ah, então não tá indo a senhora sozinha? Não, eu e minha filha e meus três netos. O que que esse tanto de mala, Dona Maria Aparecida? Eu falei assim, ué, ela vai ficar até o carnaval. Não, não. É que cada um vai levando as suas sacolas, a sua mochila. E a senhora tava me falando que faz tempo que não viaja pra lá? Seis anos. Delícia! Seis anos. Tá com saudade de quê? Tô com saudade dos meus tios, minhas tias, né, primos. A família é muito grande lá. E Natal é família, a senhora vai tá junto? Todo mundo junto. Ah, então tá bom. Muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia São Paulo. Obrigada, viu? Beijo, bom Natal. E aqui eu encontrei, rodoviária é isso, né? Você encontra cada figura. Ó, Dona Maria. Já tá rindo aqui, Rodrigo. Sabe quantos anos? 72 anos. E por isso que ela disse que você tá onde? No pique da Globo. Tá no pique da Globo, Rodrigo. Como é que fica no pique da Globo aos 72 anos? Boa alimentação, sem cigarro, sem droga e sem bebida. É o sucesso. É o sucesso. E você falou que nos seus 72 anos sobe e desce, sobe e desce rapidinho. Legal. Ai, meu Deus, o que que ela vai fazer? Ixi, ó esse pique. 72 anos. Sucesso, exemplo pra todo mundo. Essa você me pegou de surpresa, Dona Maria. Obrigada, viu? É aí, Rodrigo. Tem que fazer exercício de marca e se amarem. Se não se amarem, é um abraço. Tá certo. Tchau. Tchau. Eu vou embora agora. Já falei demais. Bom demais. Aqui a gente vai se surpreendendo com esse pessoal todo aí. Muito bom no pique da Globo. No pique da Globo, nada. Não vi ninguém fazer isso aqui na Globo, não, mora dessa, Rodrigo. É mais pique que o pique da Globo. Que todo mundo. 7h56. Olha o seguinte, eu não quero deixar passar. Eu não quero deixar passar porque eu acho importante. A Mônica escreve, e digo aqui o que ela escreveu. Tô fazendo o trabalho de vocês de graça. Obrigado, Mônica, por nos ajudar. Eu tento aqui, de todas as maneiras, nossa equipe também. Mas que bom que tem a contribuição de vocês. Ela mandou um link da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e que tem lá na página Como Devo Agir em uma abordagem policial. E tem aqui, ó. Faça o possível para permanecer parado, obedecendo as determinações do policial. Parado e obedeça a determinação. Caso seja efetuada a busca pessoal, não se recuse a ser revistado, pois o policial está agindo de acordo com a lei. Artigo 244 do Código do Processo Penal. Caso haja alguma dúvida quanto ao procedimento adotado pelo policial, espere a conclusão da busca para, em seguida, solicitar esclarecimentos. Se tiver em um veículo, aí fala da história do veículo, você não deve se mover. A preocupação é sempre com a mão. E aí diz, não admita abusos, nem falta de respeito por parte da autoridade policial. Se após atender as solicitações do policial, você vier a ser desrespeitado, espere o fim da atuação e denuncie, pois o respeito deve vir de ambos os lados. Aqui está muito claro, a gente consegue fazer uma análise. O policial pediu, pelo que a gente viu na imagem, pediu o documento, não foi atendido. E aí começou já o erro, então. Isso. Aí ele se exalta, ele vai pedindo, ela também se exalta. Ou seja, ele poderia até, inclusive, fazer uma busca pessoal na professora, mas ele não fez. Pediu o documento e o documento não foi entregue. Não chegou a encostar nela nem nada. Então, fica o alerta, tem aqui o esclarecimento. É claro que a gente estava esperando o posicionamento oficial da Secretaria de Segurança Pública. Aliás, se vier com uma análise sobre essa abordagem aqui, viremos tratar aqui no Bom Dia São Paulo, porque é bom para o conhecimento de todo mundo. Mas, de modo geral, já tem até aqui no site como que isso deve ser feito. E assim, a gente vai mantendo a regra e a ordem, né? E o respeito, sobretudo. Sim, com certeza. É importante saber, né, Rodrigo? Estamos todos sujeitos, né? Claro, lógico. Há uma abordagem assim. Bom, rapidinho. 7 e 58. Ai, eu vou ter que ser muito rápida agora, Rodrigo. Ó, tem uma informação de que a SP Trans mudou algumas linhas de ônibus por causa de obras, tá? E aí, na região das ruas Maria Eugênia Celso com o Dr. Campos Moura, região do Parque Artur Alvim, tá? Tá bom, fique ligado, então. Terça-feira, uma boa terça para você. Um bom dia, tá chegando aqui, tocou a música, chegando ao fim o Bom Dia São Paulo. Valeu, Natália. Mais uma jornada aí de duas horas juntos. E tem mais uma pela frente no Bom Dia Brasil, que a gente conta com você. Vê o trânsito aí da Marginal, tá ficando já um pouquinho complicado ali na pista expressa para quem vai em direção a Castelo Branco. Isso tudo com o nome do time subindo a galera aí na correria do Bom Dia São Paulo, junto com você. Valeu, pessoal.